Quem nos acompanha aqui nas nossas mídias sociais, nos nossos canais, sabe que além dos carrões, a gente gosta também dos carrinhos. A gente está no evento muito bacana aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui no Auto Car Pub, um espaço bem legal aqui na nossa cidade, para participar de um encontro de colecionadores e apaixonados por miniaturas. E tem os carros grandões também, né? Então você vê, aqui a gente vai reunir todas as tribos num evento bacana. Como eu falo, a miniatura é uma forma de você trazer para dentro da sua casa, né? Para a sua garagem na estante, aqueles carros que você é apaixonado. E eu particularmente faço muito isso e vamos lá conhecer, bora! Antes da gente mostrar as miniaturas, vamos começar aqui pelo lado de fora. De cara esse Santa Matilde, que é um carro que marcou uma época, até hoje acho que ele tem um design muito atual, tem um motorzão de Opala seis cilindros, né? Aqui debaixo do capô. E eu não sei se você vai concordar comigo, mas as linhas desse carro são muito bonitas. Dá uma geralzinha aqui, né? Ranja, a Ranja mais antiga, cabine estendida. Os Fuscas, né? Que são... não tem um encontro que você não tenha belos exemplares de Fusca. Olha esse daqui, que lindo! Roda bem bacana. Esse outro aqui, mais puxando um pouco para o original. Tem esse caminhão Ford aqui, que é sensacional. Está sempre presente nos encontros. E deixa eu mostrar que não é só o caminhão que é bonito. Vamos mostrar o que ele tem na carroceria. Olha só! Um Ford Landau, amarelão aqui, bem legal. É um Galaxy na realidade, né? Uma lambreta, bem bacana também. E aí o cara leva o caminhão com os seus acessórios. Isso é muito bacana, é legal de ver isso, né? As pessoas têm paixão por isso. Caravan SS, uma Kombi. Você tem aqui alguns representantes do Gol também, que é um outro que já saiu de linha. Já vai daqui a pouco virar um clássico. Deixa eu entrar aqui, continuar. Você tem a Kombi da Cassandra, do Combinando Comigo. A Cassandra, que é uma amigona nossa, já tem matéria dela aqui no canal. Trabalha com... Além de ser professora, dá para ver que ela é apaixonada por Kombi, né? Olha as Kombis dela aqui. Tudo à venda, tá, gente? Eu vou deixar o Instagram dela e o link da matéria que a gente fez com ela. Se você quiser qualquer um dos artigos que a Cassandra faz, que ela vende, você sinta-se muito à vontade para entrar em contato com ela e encomendar. Acho que vale muito a pena. Uma rural, uma F-75, bem também, bem interona. E o pessoal aqui se divertindo. É um evento de família. E você tem essa F-100, que é um clássico. Daqui a pouco você vai ver a miniatura dela em exposição. É um clássico já entre as picapes. Já está valendo uma grana legal e é muito bonita. Pintuado, tem uma bicicleta aqui, uma Calloy Cross. Essa aqui também marcou época. Já filmei a bicicleta, legal. E aqui dentro, onde os colecionadores estão expondo suas miniaturas, você tem vários tipos de carrinho. Você tem os mais comuns, os Hot Wheels, nessa escala aqui é 1 para 64. E a venda. Você tem ele nas embalagens. E também, olha só, ele fora da embalagem, vários tipos de carrinho. E fora da embalagem, ele já cai um pouco de preço. É uma boa para quem gosta de pegar o carrinho e quer colecionar. Olha o Carlão lá, olha o Carlão. Vários modelos aqui em exposição. Temos aqui também mais Hot Wheels, que hoje as pessoas gostam muito da escala 1 para 64. Olha que legal. Aquele carro do Mad Max, o Interceptor. Esse aqui já é uma escala um pouco maior. É 1 para 18, ou seja, ele é 18 vezes. menor do que o carro original. O General Lee, o outro carrão. E lembra que eu falei da miniatura, da picape lá fora? Olha a miniatura dela aqui. É uma escala muito legal. É da Selma. Uma menina, né? A família dela toda trabalha com vendas de miniatura, de vários itens colecionáveis. E é bem bacana. Essa aqui é muito show. É muito legal. Vamos lá. E aí, cara, tudo bom? Beleza pura? Ô, cara, que legal. Achamos um fã nosso aqui, que assiste o programa, beleza? Todo sábado. Todo sábado? Como é que é teu nome? Davi. Davi? Valeu, Davi. Brigadão. Legal a gente ter o carinho das pessoas, né? Uma exposição de motos também. Aqui não é para venda, não. Tem gente que está vendendo e tem gente que está só expondo. Olha quanta motinha legal. Caminhões também. Essa aqui vai render uma matéria especial. É uma LaFerrari da Amalgam, que é uma miniatura... Daqui a pouco eu vou falar o preço para você, mas chuta o preço dessa máquina. É absurdo. Bom, o espaço aqui é muito bacana, né? Como eu já falei, é o Auto Car Pub. Tem alguns carros aqui que ficam direto aqui. E essa aqui é a Selma, da Selma, né? Que fica a Selma Collection, que fica lá no shopping. Vende tudo. Ela tem um quiosque no shopping aqui de Campo Grande e tem também uma loja na Ferona Central. Olha que bacana. tem vários produtos e cada um mais bacana do que o outro. Olha aí. E a Selma, olha só. Que legal. A Selma está dando um presente aqui para a gente. Obrigado, Selma. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E é o que eu falo, se você está afim de miniatura de artigos colecionáveis, a Selma... Vou deixar o endereço dela aqui, o Instagram dela, para você... Me ajuda aqui a abrir, né? Vamos abrir aqui. Vindo da Selma, sempre é coisa boa. Caramba, olha isso. Isso eu já tinha paquerado essa miniatura, né? Faz um tempinho. É, olha aí. Um Hot Wheels. É uma Toyota Land Cruiser. Muito legal. Um Hot Wheels. Eu falo, né? Hot Wheels, a gente tem que entender o que são esses carrinhos. Olha essa... Essa miniatura. Que detalhes bacanas. Eu, como gosto de tirar da embalagem, depois eu vou tirar e vou mostrar. Selma, eu vou deixar por enquanto com você. não vai vender minha miniatura. Daqui a pouco eu volto para pegá-la. O maridão dela ali. Gente boa também pra caramba. Francisco comendo só batatinha aqui. Tranquilo. Mais exposição aqui também. Aqui nós temos uma exposição de luz, né? Que a gente chama. São carros especiais. Com rodas de borracha. Aí já sobe um pouco o nível. Já são modelos um pouco mais caros e raros também. Essa aqui, ó. Só pra você ter uma ideia. É uma miniatura raríssima. Raríssima. Tá dificílima de ser encontrado. Já vale perto de mil dólares. Só pra você ter uma ideia. É. E não acha mais pra comprar, né? Tá aqui o colecionador. Eu falo, miniatura é assim, pra criança de todas as idades. Né? Deixa eu mostrar aqui, né? Eu também trouxe um carro bem legal. Eu trouxe o meu Mad Max. Eu acho que é a maior miniatura da exposição. Pelo menos em tamanho. Tem esse outro Toyota. Bem legal também. Esse é de controle remoto. Um Opala dessa escala já maior zona, né? Que eu não me engano é 1 para 6. Lindo também. E olha o Mad Max. Que legal. Quem faz essas miniaturas é o Rico Truck. Vou deixar também o link da... Aqui dele, né? Da... Do Instagram dele. E você pode encomendar, por exemplo, um caminhão boiadeiro. O Mad Max, ele já falou que não faz mais porque o meu demorou 2 anos pra ficar pronto. Só pra você ter uma ideia. Foi... Realmente um trabalho. Deu muito trabalho. E é isso. Esses são os colecionadores. Aqui rola o escambo, né? Que a gente chama. Galera comprando, vendendo, trocando. Isso é muito legal. Olha o Tony aqui, que é hoje o presidente do clube de colecionadores aqui de Mato Grosso do Sul, né? E é isso. Esses são... Esse foi o nosso encontro. Depois eu vou fazer uma matéria mais detalhada, mostrando com mais detalhes algumas miniaturas. Esse é só aquele geralzão. Pra você já entender o que é. Olha o Davi aqui, ó. Esse cara é fera, hein? Davi. Davizão. Gosta de miniatura também, né? Curte? Gosta de carrinho. Já comprou algum ou não? Já compra logo, viu, Davi? Aproveita aí, ó. Já escolhe os três aí pra você, pelo menos. Muito legal. Esse é o espírito do colecionismo. Eu acho muito, muito interessante quando a gente tem eventos como esse. É um evento muito família, muito legal. Tudo bom? Como é que tá? Jóiaiaia, tudo tranquilo? Bom. Isso é bom que a gente tem bastante amigo. É, é isso. Se você gostou dessa matéria, se você é um colecionador, se você curte miniaturas, entre em contato com a gente. Vou deixar um QR Code aqui na tela. Na descrição desse vídeo tem também aí os meus contatos. Você pode, principalmente, se você é um colecionador, né? É um apaixonado por miniaturas aqui de Mato Grosso do Sul. Fala com a gente. Ô, Paulo, eu não sou colecionador, mas eu queria colecionar. Fala com a gente também. Paulo, eu só gosto de miniatura. Fala com a gente também. É um privilégio a gente trocar ideia com quem é apaixonado por essas máquinas. Pode ser as grandonas assim, ó. E pode também ser as pequenas miniaturas que enchem de alegria o coração dos colecionadores. Beleza, pessoal? Obrigado por sua companhia em mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa seu like, deixa seu comentário, o que você achou das coleções. E a Ferrari? A LaFerrari curtiu? Privilégio tê-los aqui, tá? Abraço!